Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma blusinha com manga, tá? Ela é bem fácil de fazer. Aqui é o molde dela. A frente e as costas é o mesmo molde. A única diferença que vai ter, gente, entre a parte de trás e a parte da frente, eu marquei aqui em vermelho, tá? Aqui, onde tá de vermelho, é a parte de trás, né? Do pescoço. E essa aqui, que não tá de vermelho, é a parte da frente. E aqui também, onde eu marquei de vermelho, perdão, é daqui. Tá? Essa parte aqui toda, que tá aqui de vermelho, é a abertura que vai ter na parte de trás. Então, todos os moldes que eu vou deixar lá pra vocês, eu vou disponibilizar um molde de 1 a 6 anos, tá? Então, todos os moldes que eu vou deixar lá pra vocês, vai ter essa parte em vermelho. Aqui, que vai ser a parte do pescoço, da parte de trás, e aqui a abertura da parte de trás pra colocar o botãozinho, tá? Bom, aí eu cortei, ó, você vai fazer com... Aqui a parte de trás. Coloquei o meu molde, eu tiro dois moldes. Aqui o meu, eu dobrei aqui pra dentro pra tirar a parte da frente, mas você pode tirar dois moldes da frente e de trás. Aqui a parte de trás, ó, dobrei o tecido no meio, coloquei o molde em cima e cortei. Eu não deixei margem de costura, tá? Porque esse molde aqui é pra um ano e a minha bebê, ela tem dez meses e eu já vou utilizar, já vou usar essa blusa nela. Então, eu não deixei a margem de costura. Agora, se você for fazer pra um ano, tá? E se o bebê também for grande e tal, você deixa a margem de costura, ok? Aqui a parte de trás, a parte da frente do mesmo jeito, né? Vai ser essa aqui menor, essa aqui, né? Essa aqui é a de trás. Quando você tira aqui, ó, vira a parte da frente. Dobra o tecido, coloca o molde em cima, corta, tá? E aí, depois que você cortou a parte da frente e a parte de trás, você vai cortar a parte do acabamento. Aqui, ó, na parte da frente, é como se você cortasse só um pedacinho assim, tá vendo? Até aqui, só pra fazer o acabamento, tá vendo? E na parte de trás, o mesmo jeito. Aqui o da frente, na parte de trás, o mesmo jeito. Como se você cortasse só um pedacinho aqui, pra fazer o acabamento depois. Na dobra do tecido, também, com a blusa, coloca aqui pra fazer o acabamento, tá vendo? E pra partezinha do botão, tá? Eu cortei assim. Cortei na dobra do tecido. Assim, ó. Aqui a parte de trás, ó, você corta na dobra do tecido e faz a abertura aqui até a marcação. Que é aqui, eu coloquei mais em cima, mas ela é bem aqui. E aí, faz a abertura até a marcação e ele vai ficar assim. Tá vendo? Pronto. Daí, depois que você cortar tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai... Gente, esse tecido aqui, eu acho que ele é um... É tipo um crepe, tá? É, eu acho que ele é um crepe. Não tenho certeza, mas se vocês souberem que tecido é esse, vocês deixam aqui na... Na descrição do vídeo... Nos comentários, tá, gente? Não tenho certeza não, mas eu acho que é crepe. Bom, aí você vai colocar direito com direito. Deixa eu ver aqui. Você põe direito com direito, tá? E aí, a gente vai passar uma costurinha. Opa, caiu minha caneta. A gente vai passar uma costurinha aqui nas laterais, tá? Nas duas laterais, né? Que vem daqui até aqui, tá? Aqui é a manga. E vai passar nos dois ombros também, tá? Então, a gente vai passar daqui até aqui. E daqui até aqui. Então, pessoal, eu passei a costurinha aqui nas laterais e no ombro. E eu passei o zigue-zague. Você pode passar o zigue-zague ao verloque, tá? Você podia já ter feito isso antes se você quisesse, né? Eu vou fazer agora porque, na verdade, realmente eu esqueci. Aí você vai cortar a abertura do teu botão. Você vai colocar aqui. Vai ver aqui até onde vai a tua abertura. Tá? Vê o meio aqui. Vai cortar bem no meio. Coloca aqui, ó. Vou colocar aqui a costura com costura. Então, no alfinete. E aí eu vou cortar bem aqui. Até a marcaçãozinha que tem no meu molde, tá? Pronto. 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 Então, daqui é a abertura. Aqui vai o nosso botão, tá? Então, antes de colocar o acabamento da gola, a gente vai ter que ajeitar essa abertura, né? Vamos primeiro fazer aqui a barrazinha aqui de baixo e aqui nas manguinhas, tá, gente? Ó, como é que a gente vai fazer. É aquelas duas viradinhas. Virou. Virou novamente. Faça uma costurinha aqui. Virou. Virou novamente. E passa a costurinha, tá? Aí você vai fazer isso ao redor de toda a blusinha aqui embaixo e vai fazer isso também aqui na manguinha. Tá? Ou você pode também passar o overlock e virar pra dentro. Também se você preferir, tá? E vira ela aqui pra dentro e passa a costurinha. Então, pessoal, eu vou pegar essa partezinha aqui de trás, ó, passejar as costurinhas aqui embaixo e na manguinha, tá? Vou pegar essa partezinha aqui de trás, colocar direito com direito aqui, tá? E passar uma costurinha aqui ao redor da abertura. Ok? Aqui, ó. Coloquei direito com direito e vou passar essa costurinha ao redor da abertura. Só que aqui eu vou ter que colocar um elásticozinho que vai ser... Eu vou colocar esse tipo de botão aqui, tá? E aí, ó, ele vai passar por dentro desse elásticozinho aqui. Você vai medir o tamanho do elástico pelo botão. Gente, desculpa o barulho aqui que eu tô fazendo alguma coisa aqui do lado, não sei o que é. E tá um barulho horrível. Aí, pronto. Esse elásticozinho que eu tô usando aqui é aquele elástico redondinho, tá? Aí você vai colocar como, ó? Você vai colocar assim. Você vai se fazendo o seu lixo com ele. Coloquei ele aqui em cima. Tá vendo? Coloquei ele aqui, né? Coloquei esse aqui por cima. E ele vai ficar aqui por dentro. Aí você passa a costurinha aqui ao redor. Pronto, tá? Só passei a costurinha aqui com o elástico por dentro. Aí eu vou dar uns piquezinhos aqui, tá? Nessa parte redondada. E vou virar ele. Ó, assim. E passar uma costurinha aqui, tá? Pra dar um acabamento. Aí depois que a gente fizer isso, ó, você faz nele todinho, tá, gente? Aqui, ó. Dá os piquezinhos, porque se você não der os piques aqui nessa parte aqui de baixo arredondada, aí ele vai ficar repuxando, tá? Então, você vai passar essa costura, ok? E ele vai ficar assim. Tá vendo? E aqui você vai colocar o botãozinho pra poder você fechar a bluzinha atrás. Esse elásticozinho poderia ter ficado um pouquinho menor, mas não tem problema não. Esse tamanho tudo bem. Não tem problema não. Vai ficar assim, tá? Então, agora a gente vai fazer a parte da frente. Aqui na frente, eu fiz esse... Peguei um pedacinho de tecido de oito por sete. Oito assim por sete. Ó, eu dobrei ele no meio e passei a costurinha aqui embaixo e aqui na lateral. Pra poder virar, tá? É como se fosse aquela... Aquela parte pra fechar os cutônicos, tá? Eu vou virar ela, ok? O ideal é você colocar aqui, você abrir ela assim com um... Empurrar ela assim com um pincel, tá? Mas como não tem um pincel aqui, a gente vai fazer o mesmo. Ela vai ficar assim. Depois que ela ficar desse jeito, gente, você vai passar uma costurinha ao redor dela aqui. Menos aqui em cima. Passa uma costurinha aqui ao redor dela. E a gente vai colocar ela bem aqui no meio, tá? Na verdade, eu acho melhor a gente passar a costurinha junto. Você coloca ela aqui no meio. E aí, passa a costurinha. Porque já vai ficar... Senão, vai ficar duas costuras, né? Vai ficar a costura que você passou e depois a costura pra colocar aqui. Então, você vira ela. Põe ela aqui no meio. E passa uma costurinha ao redor dela. Menos aqui em cima, tá? Aqui embaixo também. Ok? Passa a costurinha todinha assim ao redor dela. Ah, gente. Deixa eu só dizer pra vocês, ó, que antes de passar essa costurinha aqui, eu resolvi colocar esse galãozinho aqui, ó, dourado, aqui por baixo. Você pode colocar a cianinha também. Fica bem legal. Vou colocar aqui por baixo. E aí, quando eu colocar aqui por baixo, eu passo a costura. Aí, vai costurar a blusa, essa partezinha dos botões e o galãozinho, tá? E eu vou colocar ela rodeando aqui esse quadradinho todo, tá? Aqui, aqui embaixo e aqui do outro lado. E vou passar a costura. Então, pessoal, ó, coloquei a parte da frente, tá? Ó, eu costurei tudo. O galão com essa partezinha, esse retangulozinho que eu coloquei aqui. Ficou assim. E a parte de trás eu passei a costurinha, ó. Dobri ele pra dentro, tá? E passei a costurinha. O elástico ficou aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar aquela partezinha do acabamento que eu mostrei pra vocês, que a gente costurou aqui nas laterais, aqui, né? E vai colocar aqui direito com direito, costura com costura. Ó, direito com direito, é. Direito com direito e costura com costura. Ó, vem aqui na costura, com a costura, coloco um alfinete, tá? E aqui do outro lado também, costura com costura, coloco um alfinete. E aí, eu vou costurar em volta, né? Aqui ao redor do meu pescoço. Todinho. Tá vendo? Pegando assim. Ok, ok. E aqui, na verdade, a gente também vai ter que cortar, gente. Tá? Essa parte aqui, você corta aqui bem no meio. E aí, depois você dá o acabamento. Aí, vem aqui. Costura aqui. Direito com direito, né? Que eu já falei. E costura aqui. Aí, você vai passar essa costurinha em volta de todo o pescoço. Tá vendo aqui? E aqui, então, pessoal. Coloquei ele aqui, passei a costurinha aqui, tá vendo? Ao redor do pescoço todinho. Depois, eu vou dar os piquesinho aqui, certo? Nessa partezinha aqui arredondada. Passa o overlock, o zigue-zague. Eu passei aqui, ó. Dei uma reforçada no zigue-zague aqui, por causa desse galão. E aí, por fim, a gente vai virar ele aqui pra dentro, ó. E vai passar uma costurinha, tá? Você pode estar passando o zigue-zague aqui ou o overlock aqui no finalzinho também, pra dar acabamento, tá? Aí, ó. Você passa meio... A costura larga e meio distante, tá? Daqui. Não vai passar muito pertinho aqui, não. Você passa assim, uma distância e assim. Tá vendo? Passa o redor do zigue-zague todo. E aqui atrás, ó. Você vira aqui um pouquinho pra dentro, que sobrou, tá? E vira pra cá e passa a costurinha. Depois que você passar toda essa costura, o que vai ficar faltando pra gente fazer é colocar os botõezinhos, ó. Vou colocar dois botõezinhos desse aqui na frente. E colocar um botãozinho desse aqui atrás. Então, pessoal. Coloquei os botõezinhos aqui na frente, tá? E coloquei esse aqui atrás, ó. Tá vendo? Que tá prendendo com o elástico. E tá terminada a nossa blusinha, tá, gente? Se vocês quiserem fazer aqui, ó. O molde, ele vai ficar nesse tamanho aqui. Sem deixar margem de costura. Se você quiser que fique maior aqui pra baixo, daí você deixa mais, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Não se esquece de se inscrever lá no meu canal. De compartilhar esse vídeo. E até os próximos vídeos.